Olá, queridos! Qual a melhor posição da cabeceira no quarto de dormir? O Feng Shui, lógico, ele busca a harmonia da vida humana com as forças da natureza, porque realmente a vida humana tem muito a ganhar estando em harmonia com as forças naturais que nos sustentam. A cabeceira da cama, segundo a radiestesia, a melhor posição é no sentido do magnetismo terrestre, que é a cabeceira para o norte e os pés para o sul. Mas também nós encontramos pessoas que se sentem muito bem com a cabeça, a cabeceira no leste e os pés para o oeste, segundo o trajeto do sol sobre o nosso planeta. É muito importante ter realmente uma cabeceira e não estar com a parede perto do travesseiro, como muitas camas que não têm cabeceira, porque a frieza da parede não é uma boa captação do campo de energia que o nosso corpo emite. Nós temos um campo de energia e a cabeceira, principalmente a de madeira, ela permite que esse campo fique mais protegido. tanto que é chamada não só de cabeceira como guarda da cama. Mais informações você encontra no link que está na descrição deste vídeo, vendo quantas coisas que a gente pode, quantas coisas que nós precisamos observar para ter realmente um sono mais tranquilo, de acordo com as técnicas de harmonia ambiental. Um livro espiritual, trechos de um livro espiritual, também nos ajuda a acalmar a mente. E tem um pequeno exercício que ele é bom para os olhos e também te facilita o sono, que é você deitado, você olha para o teto e ao mesmo tempo, devagar, sem pressa, você olha para a ponta do nariz. Então, esse simples exercício de olhar para o teto e voltar os olhos para a ponta do nariz faz com que você organize melhor também os seus pensamentos. Você se interessa por esses assuntos? Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê Om Mani Padme Hum 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 Om Mani Padme Hum